Foi um espetáculo de encher os olhos no espaço coberto da Praça Central que ficou lotado. Os intérpretes, cegos ou com baixa visão, vieram de nove cidades para o sétimo Festival Voz da Igualdade. O evento é uma promoção do Centro de Apoio Pedagógico em parceria com a Prefeitura Municipal. A inclusão, eu acho que é algo que o Natal, que trabalhamos tanto a questão da fé, do amor, da esperança, nada mais bonito do que nós abrirmos também esse palco para esses artistas. E a cada candidato que subiu ao palco, uma nova forma de se expressar. Aliás, expressões evidentes nas vozes e no coração de cada artista. Por aqui, o espetáculo foi muito mais. Foi da igualdade. A pessoa cega, muitas vezes, não tem esse retorno dos gestos que precisa fazer no palco, né? E que fazem parte da interpretação. Nesse festival, são apenas pessoas cegas e de baixa visão. Então, a competição fica mais igual. Igual e difícil aos jurados, que avaliaram 18 candidatos. A Jussara interpretou Aline Barros. A canção Terceiro Dia foi a música escolhida pela candidata, que já é conhecida do festival, por ficar sempre entre os primeiros colocados. Mas o resultado não é tão importante assim para ela. A gente se sente igual para igual. Eu já cantei em outros festivais também, mas o Voz da Igualdade é especial. E diversidade por aqui não faltou. Tiveram também interpretações gaúchas. E sertanejas. Clássico Evidências foi a aposta de Luiz e Caroline, que vieram de Toledo. Ela faz parte, assim, da nossa vida, dos shows que a gente faz, dos barzinhos que a gente toca. É uma música muito pedida. Bom, e se o público já tinha aprovado na noite, não poderia ser diferente em Francisco Beltrão. Quem participou se encantou com todas as interpretações. Está muito bonito, pessoal de qualidade, pessoal bem estruturado, pessoal bom. Ao final, foram anunciados os vencedores. A Evanise Andrade, que é de Guarapuava, levou R$ 1.500,00 e o título de primeiro lugar. Com a canção Se Deus Me Ovisse, de Chidãozinho e Chororó. É uma satisfação enorme, já é um prazer participar e ganhar, então nem se fala. Se Deus Me Ovisse, não nasce de mim Aquilo que eu amo um dia ou tarde Deixando a tristeza junto de mim Ofere, que é de Guarapuava, levou R$ 1.500,00 e o título de Middlewindows E aí Legenda Adriana Zanotto